Boa tarde minha gente Olha eu por aqui de novo Hoje eu estou aqui na praça de eventos Já mostrei já essa praça Alguns vídeos atrás Prefeitura Municipal da minha cidade está realizando aqui um evento Em comemoração ao dia das crianças Ano passado teve, também mostrei E já começa Nesse momento Três horas da tarde Acho que vai até seis horas O povo está chegando Tem ônibus para buscar Os pessoal no sítio Né E lá para as cinco horas Acredito que Já esteja lotado, né Eu não vou me aproximar muito porque Tem umas músicas tocando aí E aí pode dar direito exatoral, né Eu acredito que não vai dar, né Mas vamos lá Vamos tentar, né Fazer aqui uma pequena mão Um pequeno vídeo aqui para vocês Obrigado àqueles que ontem eu postei um vídeo pedindo aí ajuda Para um amigo aqui Fábio Rodrigues Pedreiro 2022 Ele está começando agora Mal ele sabe filmar Ele está tão animado que está até Postando três, quatro, cinco vídeos por dia Estamos muito contentes porque Ele me disse que está com cinquenta e alguns inscritos E hoje já cresceu o número Já está com sessenta E aqueles que puder aí Fábio Rodrigues Pedreiro 2022 Também tem Também tem o nosso amigo aí Pilarense Cid De Bem Com a Vida É um canal já oficial Tem mais de vinte e três mil inscritos Também Pilarense E eu vou tentar me aproximar aí Para deixar aí Um registro para vocês aí Pô, está chegando ali Ali tem um povoado chamado Nova Pilar Pô, está chegando aí Bastante gente já Vou tentar me aproximar aqui Agora Acredito que vai dar direitos atorais, rapaz Que pena, né Tem aí Umas músicas aí cantando Eu não vou nem me aproximar tanto Vou ver o que eu posso fazer aqui Vou mostrar aqui para vocês E no lugar aí Vou botar um fundo musical aí Em algumas partes aí Para Não dar direitos atorais, né Porque infelizmente a gente bocha Quer Divulgar Mas em muitas ocasiões Tem música tocando aí, né E a gente não pode Vou chegar ali Daqui a pouco mostro mais A gente não mora lá Um... 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 O que é isso? 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 O que é isso?